e para 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 deixar rolando a musiquinha aí que a musiquinha rolando eu tava dançando aqui não mas tipo é um vídeo de futebol aí é só curtir no Instagram Perdeu tava dançando aqui o peão caiu deixa o tempo rolando aí cara tá aumentando o tempo toda hora fala aí galera tudo bem com vocês e dessa vez pessoal estamos aqui para jogar o que que é ele moleque vamos botar na bunda dele na moral eita porra oi vamos lá e para lá e para deixar gravante aqui aí deixa ele lá para mim para mim ali ó o chão que eu venho assim mano os cara tá se matando ai nasce lá embaixo eita que delícia cara eita porra desgraça vai tirar na tia vai 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 filha da puta nossa gente junto lógico que não acertou ninguém todo mundo junto e acertou ninguém mano eu quero acertar a cabeça de alguém Eita porra o cara passou de comida e meu Deus eu tô com eco velho Nossa mas é horrível ali o cara não dá para mais enxergar vai para a planta a quem atirou no bagulha já velho ele caiu caiu agora eu mato ele ele foi da mano eu tô atirando não acerta a cabeça de ninguém nessa porra oi tem palitinho ali maluco eu acabei de ver o palitinho E aí Otário Chupa, cuzão Otário Chuva Nossa, não matei ninguém, mano Os caras, a maioria, eles caíram Escuta o que eu tô falando, eu vou ganhar Eu queria saber como é que faz O cara ficou parado ali, meu Deus do céu Corre, cara Como é que faz pra colocar essas coisas lá em cima Na última equipe sobrevivente, os pontos de restauração das equipes É, é glitch, pô É glitch? Eu queria muito saber isso, velho Na moral mesmo Eu vou ver aqui, depois que eu te mostro Pô, depois me mostra aí que eu queria criar um serviço assim Mas eu não consegui cargar dessa merda Eu também queria Ai, 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 quase Nossa, velho, quase que eu caí, calma aí Cuidado com o pezinho Ô, o cara me matou através do negócio azul, mano Ué, madeira, porra Tem que furar, caralho, isso que é o que? Você tá bugadão, mano Eu? É, pra mim Ah, descer Se eu tiver caído Ah, tá Descer a internet Ah, pra mim não é morro Pra mim não é morro Tá bugado Agora ela desbugou já Ah, o cara tá parado Tá com medo, mano Viado Otário Olha lá todo mundo virando ali Igual uma monte de trouxa Mano Quebra esse negócio ali Ô, Gabriel Estoura aquele negócio ali, ó Ai, quase que eu caí Ai, calma, calma Oculta no radar Eu mutei o Gabriel só pra falar isso Ô, quem chorar Que ali vai ser um Boy Viadinho, caralho Hã? Filho da puta O leal O leal é safado Ah, não Ah, não Ah, não Ah, estourou o cuzão Ah, não Só vai tomar a cu Isso que mesmo tem bu Cusão 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 Só, né? Cusão Cusão Adoro Cuidado Cuidado O modo curtivo Calma, calma, calma É, assim também Eu acredito Eu gosto assim Ei, o cara caiu ali, mano Eu gosto mais de modo curtivo Eu acho melhor Aí Caralho Eita Quase Ah, não Ah, não Na moral O Igor tá usando o arco Ele tá ficando Botando coletivo Caralho Que susto Eu me enganei Caralho Eu tô meio susto Ah, muito burro Se jogou Mano, na moral Eu tô muito vermelho Vocês não tem noção Ai, meu Deus Ô, Gabriel Você botou umas três rodadas Nisso aqui, pelo menos, né? É, ué Não burro Não burro Não burro Ah, muito burro, cara Que louco É muito jamanta Na moral, mano Foda-se Ninguém te perguntou Ninguém te perguntou Agora, vocês estão me ouvindo? Aí, gente Eles me ouvem por aqui Pelo microfone da câmera É mesmo, é? Só deixa eu pegar Aquele meu coletinho suave Tá ligado? Aquele coletinho hacker Que é coletivo Quadriplo Ripple Triplo Ripple 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 Caralho Essa vez cabeçota Passando ali, mano Ui Ui Nossa, na cabeça Que isso Na cabeça, moleque Estourei Ai, você vê o cara A gente é o meu Ai Chupa, cuzão Chupa, cuzão Quem te matou, cuzão? Quem te matou, cuzão? Eu estou muito snipero hoje, moleque Me segura, amigos Foda-se Te matei Matei outro Chupa, cuzão Magro gostoso Magro gostoso Opa, porra O cara passou devagarzinho Eu não sei ter Não, 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 não Ela caiu, cuzão Ele tem galo Ele tem alguma coisa Que eles não conseguem seguir Otário Cara, a gente tá na desvantagem ainda Olha quantos contêm no nosso time, velho Na moral Vai se fuder, moleque Cala, matei três, moleque Você é o bichão mesmo, hein, doido Ih, não esquece que eu só vou mirar em ti É, é Ó, só não esquece que se a gente ganhar essa A gente já ganhou tudo Ai, que delícia, cara Ai, que delícia, cara Deixa eu tirar esse tanque da mão aqui Que essa porra atrapalha eu correr Otário Cuzão O Léo tá com a mesma roupa Tem isso ainda Fudeu, cuzão Otário Eu nem sabia que dava pra pegar um cover show Assim, ó Eu sabia que dava pra pegar cover Não sabia que dava pra esconder Mas tá bom Vambora aqui agora Eu não sabia que dava pra correr E aí, Gabriel E aí, Gabriel E aí, Gabriel E aí, Gabriel Vai me acertar, Gabriel Ah, ah, ah E aí, Gabriel Otário Cuzão 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 Qual é, Gabriel? Você não é o bichão, doido? Não gostou, não Você que chamou essa bosta Eu gostei Gostei, gostei horrores Tô gostando ainda Tô gostando mais ainda Que a gente tá ganhando Então Você não é o bichão Depois, então Ah, não angela Fui Desgraçado Estou Fui Desgraçado Desgraçado Esse moleque, mano Na moral Eu fã Fui Tem que ter de burro Minha boca tá doendo aqui Eu tô vermelho Vocês tem que assistir o vídeo Eu tô vermelho Estou vermelho. Concentração, concentração. Quem, quem? Eu? Ah, eu não consigo não, velho. Ah, eu fui tentar ver que não consegui ver não. Eu não consigo não, moto subfurtiva é o caralho, cê é louco. Vamos que vamos, mas tá chegando. Vamos que vai, mas tá chegando, doido. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. Olha lá, o cuzão estourou o bagulho. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Cala a boca, Léo, cala a boca, Léo. Vai tomar no teu cu. Otário, tá quatro aqui, tem quatro maluca aí. Ah, vai te perder. Ah, eu vou até deixar gravando aqui pra fazer uma tampa aqui com os quatro aqui vencedores. Otário. Estou vendo um ponto azul no mapa. O soro tá... Ó a bike aqui, sinistra, monstra. Ui, vou até deixar pros mano ali, eu vou só chegar perto. Ah, tá louco. Otário, cuzão, cuzão. Caralho, tem coisa pra cair ainda? Não, não, Igor, calma. Ah, matei o... Oh, yeah. Show. Ah, tá... Minigun? É comigo mesmo. Ah, que burro! Caralho, ô, Léo! Ah, mano, eu sou muito burro, mano. Ah, que desgraça! Igor, não dá cara assim, não. Dá rouba, hein? Boa. Dá pra... Meu Deus. É o Gabriel? É o Gabriel e o Falcão. Eu não tô nem mirando. Ah lá, eu não tô nem mirando! Eu nem mirei! Eu nem mirei, mané! Ah lá, eu nem mirei, ah lá, eu acertei de novo! Eu nem mirei! Upa, cuzão! Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Que rir por último, liberando! Otário, otário! Vai tomar no cão. Chupa, até desfoquei a câmera de tanto que eu dancei aqui. Eu passei o sofá e lancei uma dancinha marota aqui. Otário! Olha que legal! Ah, era pra dar graça na polícia, com esses motos do caralho. Ah, moleque! O motos é o nosso favorito. Galera, se vocês gostaram dessa zoeira aqui, mano, não se esquece de pimbar o like, show. O canal dos moleques tá na descrição aí. É nóis! Até o próximo vídeo! Beijocas, fui!